E aí, torcedor vascaíno ligado nesse AV+. Mais uma oportunidade que o Vasco aí acaba jogando no lixo de entrar no G4. E não é só nessa Série B de 2022. É impressionante como as oportunidades surgem pro Vasco poder carimbar uma fase boa, duas vitórias consecutivas, criar um clima legal com a torcida. Vamos agora pra dois jogos seguidos dentro de casa. E o Vasco, sempre que tem esse tipo de possibilidade, ele acaba jogando no lixo. E ontem, mais uma atuação muito confusa da equipe do Vasco. Novamente, os problemas saltam os olhos. Uma equipe totalmente espaçada, não só na fase ofensiva, que isso aí fica bem claro já desde o começo do ano, mas também uma equipe agora espaçada na fase defensiva. Por exemplo, o gol da Tom Benci ontem, uma linha totalmente desarrumada com o Gabriel Dias e o Quinteiros alinhados, o Conceição e o Riquelme mais atrás, deixando o espaço aí perfeito pro jogador Gianluca acabar metendo essa bola aí, e o centroavante da equipe da Tom Benci acabar fazendo o facão. Enfim, é uma equipe que precisa de vários ajustes. Eu entendo que o Vasco está a três pontos do líder, eu entendo que ainda é começo do campeonato, só que essa equipe não dá indícios nenhum que em algum momento vai conseguir uma arrancada pra dar um pouco de paz, tanto pro trabalho da comissão técnica, da diretoria, quanto pro torcedor. E quando a gente fala muito do desempenho individual em que todos os jogadores praticamente acabam não desempenhando, eu acho que o assunto tem que sair do desempenho individual e partir pro desempenho coletivo. O que que tá acontecendo no modelo de jogo do Vasco que não permite com que esses jogadores consigam jogar o seu melhor futebol? Ontem, por exemplo, o único jogador aí que chamou a atenção foi o Gabriel Dias. Muito mais pela força, pela dedicação, por tentar algo do que propriamente por uma técnica ou por algo criado, algum mecanismo pela comissão técnica. Eu vou dar um exemplo pra vocês e vou citar aqui dois jogadores. Primeiro, o Gabriel Peck. Mais uma vez, uma partida muito abaixo. Mas ontem, em algumas oportunidades eu percebi, quando ele tava jogando pelo lado direito, que ele recebe a bola de costa pro ataque do Vasco, digamos assim. Quando ele recebe essa bola, ele só tem uma possibilidade de passe, que é voltar a bola pro zagueiro. Ele não tem um meia pra tocar a bola do lado, ele não tem um volante que encoste, enfim, ele não tem a possibilidade de virar o corpo e achar alguém aqui no fundo. Ele não tem nada disso. Ele só tem a possibilidade, com o adversário nas costas dele, segurando, tocar essa bola pra trás. Ah, Jean, tu tá defendendo o Gabriel Peck longe disso. Hoje, num Vasco atual, o Gabriel Peck é banco. Só que eu tô querendo dizer pro torcedor que a gente precisa olhar um macro. Outro jogador, Yuri. Meu Deus do céu. O Yuri, quando os zagueiros do Vasco têm a bola, e ontem o Vasco tentou, o torcedor, 27 lançamentos durante a partida. Sabe quantos o Vasco teve êxito desses 27 lançamentos? Apenas 10. 17 deram errado. Por quê? Porque quando esse zagueiro pega a bola, por exemplo, o Anderson Conceição ontem, oito bolas longas, acertou apenas duas. Quando ele recebe essa bola, o Yuri, que é pra ser ali o primeiro volante pra encostar, pra receber, tá sempre de costa. Tá sempre buscando um posicionamento entre linhas que ele não vai receber bola nunca lá. Aí o que acontece? O Anderson Conceição faz o lançamento, o nosso ataque não tem, com exceção do Figueiredo, esse biotipo, essa força, pra brigar por essa primeira bola e por essa segunda bola, a equipe adversária retoma a bola. Quando a equipe adversária retoma a bola, lá vai o Yuri correr atrás. Aí ele já tá atrapalhado, já tem que fazer a falta, as coisas acabam não acontecendo. Então assim, a disposição tática do Vasco hoje dentro de campo é um crime. E ontem, no intervalo, o Vasco fazendo aquele primeiro tempo horrível, qual é a alteração do Zé Ricardo? Tirar o Riquelme e colocar o Edmar. Será que o Riquelme estava comprometendo tanto assim, que precisava tirar o Riquelme da equipe pra colocar o Edmar? Então por que não adiantar um pouquinho mais o Riquelme e colocar no lugar do PEC, tentar algo novo, tentar algo diferente? E pra finalizar, a cereja do bolo, como o trabalho está confuso, o Lucas Oliveira não foi relacionado contra a Ponte Preta. E ontem ele foi a primeira opção pra entrar pra mudar o jogo, mudar a história do jogo. Pra que tirar PEC e Figueiredo ao mesmo tempo? Tira só o PEC, deixa o Figueiredo dentro de campo. E o Lucas, eu vou dar um conselho aqui, dá uma segurada agora. Fiquei com pena dele ontem, fiquei com pena. Dá uma segurada nele agora, tenta aprimorar alguma coisa, porque se colocar em mais um momento aí, em São Januário, com aquela partida que ele fez ontem, já não vai ter mais condições psicológicas de jogar. E condições psicológicas, o torcedor do Vasco é que está sofrendo. Porque não é possível que a nossa direção ache que esse trabalho é satisfatório. E pra encerrar aqui, a pergunta que fica, quando que o Vasco terá na sua diretoria alguém que possa cobrar o trabalho da comissão técnica? Um dia que nem ontem, chegar pro Zé Ricardo, ô Zé Ricardo vem cá. Por que que tu colocou o Lucas Oliveira como a primeira opção se contra a Ponte Preta você nem relacionou ele? É essas indagações que tá muito fácil. Ninguém cobra, ninguém fala. O Vasco não tem alguém com tamanho. O Vasco não tem o vice-presidente de futebol. O Vasco não tem um executivo de futebol grande com todo respeito ao Carlos Brasil. O Vasco precisa alguém que dentro do vestiário possa fazer esse tipo de cobrança. E as rodadas vão passando e o Vasco não entra no G4. E isso acaba deixando o torcedor muito aflito. Valeu, galera. O recado de hoje era esse. Por favor, deixe o seu like aí. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Faça chegar aí no maior número de vascaínos possíveis e deixe aí embaixo o seu comentário que na medida do possível eu vou procurar responder a galera toda. Um abraço e até amanhã no nosso encontro diário aqui no Ave Mais.